Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bora ajudar seu irmão ali, pai Fazer cesta, olha lá Peguei no flagra, pai, lá As meninas aí, tá curtindo a mansão? Até de bonezinho Caralho, pai, bota o seu irmão pra trabalhar Tu fica só dando ideia nas moedas ali Vai lá bater nele, tio Não, botei não, mas trabalhar E aí, professor, só de boa? Positividade? Quantas cestas eu fiz hoje? Ah, vinte Então o pintor tá no atraso aí, pintor, bora Brincadeira à parte É, olha o tanto que a gente fez aí pra elas O pintor tava treinando E no flagra, dando ideia nas moedas Dando ideia Peguei o, dando ideia Ficou mandando dúvidas Ele fica fazendo? Sim Agora o que tá fazendo é o geromédio dentro do carro Dentro do carro? Uma hora dentro do carro? Você é que o telefone? Sim Não é a moda nova? O profissional tá aqui O profissional pro O profissional tá aqui Bateu o segredo, pai Ó O que você faz todo dia aí? É O que você faz todo dia aí? O que você faz todo dia aí? É O meu pintor trabalha o dia inteiro Treinou E tá fazendo as cestas aí com a gente O Beto tá aí o dia inteiro O Beto faz nada, velho Não conseguiu editar um vídeo Sei lá Que é o celular Fica muito distraído Bora, pai Ajudar ali o povo Parceria? Parceria Eu já fui no funk Já fui no No Na growth Correria Bora, vamos Mas eu quero doar tudo isso aqui O que é que o seu irmão tá falando da vida? Não sei, mano Olha aí, caralho Olha pra cá, porra Bora, Beto A gente tá 5 horas Que você não produziu nada, viado Fazendo o celular aí Chavecando mulher Chavecando mulher Nós já gravamos, né, tia? Então, pô O que é que eu mostro que você tá fazendo? X-vide E você, quem é? Cara, eu sou o Guilherme Marciano Eu sou produtor musical E tô tentando aí, né, velho Fazer alguma coisa nesse meio Não, você não é nada disso Você é meu vizinho, cara Bom, é Você conhece ele da onde, Beto? Nasce de casa Quanto tempo ele mora lá? Quanto tempo Quanto tempo? A princípio eu sou seu vizinho há 24 anos, né? Vida Vida Nasce que eu moro Desde que eu me conheço por gente Eu sou seu vizinho Então, eu tô cura pronta ou na rua não, né? Pronta desde sempre, né, velho? Porra, nem pra morar Mas, sério Cara, deixa eu te falar Quando eu comecei a ter consciência Eu tinha uns 5 anos Desde 5 anos, né? Aprontando, né? Tazo Aqui no Brasil Aqui no Brasil Aqui no Brasil Eu não fui nos grandes Assim, não E você usa drogas? Tipo, balinha? Cara, né? Você usa drogas Maconha, algo do tipo? Ah, não, né? Já fiz muita bênção na vida Mas agora Então, se você é sossegadão normal Cara, eu já sou Eu já sou Eu já passei a fase Eu tinha queria Fielmente que você usava Uma maconha, rapaz Não parece? Não parece O cabelo faz isso, né? O cabelo grande faz Então, galera Eu tô fazendo um trabalho aí No canal da Love Funk, né? Love Funk TV Onde eu Como é que eu posso dizer? Eu puxo um canal, né? E mostro a história dos MCs E surgiu a oportunidade aí E talvez futuramente aí Ano que vem A gente montar algo relacionado ao No Funk Pegar realmente o MC Cuidar da carreira dele Produzir uma música O que eu sinto mais falta aqui Onde eu conheço vários MCs É tipo uma oportunidade De dar uma voz Tipo ter um espaço meu Do Toguro Então eu vou montar um espaço Não sei se aqui Aqui não tem mais espaço Na Mansão Maromba Não tem mais espaço Onde eu vou montar uma Não digo produtora de funk Mas um espaço Onde vai ter meu DJ Então você que é DJ de funk Aí você conhece algum DJ de funk Que tá Pra produção de música Quiser entrar em contato Com o Toguro aí Pra gente Porra, rapaz Para de nojeira, viado Que fã Tá raspando Minha 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 Não é chiqui isso não Raspando pelo aí Cadê? Minha garai Contou Eu tava testando Porra, mano Porra, mano Onde eu consigo Um DJ Até curtou Minha Eu preciso do DJ Que produz, né Eu vou montar um estúdio de funk Pra eu aprender Eu quero ser DJ Tocar O DJ Toguro Sei lá É futuro, mano Tudo que eu penso Sonho hoje Daqui uns 5 anos Pode ser 10 anos 10 Sei lá Minha vida A gente vai ser um DJ E eu quero produzir também Ter alguém olhando ali Produzindo e aprendendo Então eu vou montar Não digo o melhor estúdio, né Mas eu vou montar realmente Um estúdio top De primeira linha Onde vai ter essa linha do DJ Quem sabe 3 salinhas de DJs Pra produzir Então eu já levo MC Põe a música pronta E vida que segue A gente começa um trabalho nosso Eu quero já fazer o logozinho Um ET Não sei se tem o nome aí Não digo que vou ser uma Condzilla Love Funk, né Mas Uma GR6 Mas é parecido Não sei Comecei no bem pequeno Um trabalho bem Não é de ego Mas de hobby Eu gosto do funk E Você vai pra emigrar Do eletrônico pro funk? Cara Hoje o funk Ele é um fenômeno, né Então Provavelmente eu vou a dele sim Provavelmente eu vou a dele Não, o Toguro Colocou a sermentinha do funk aí, né Implantou Implantou E muito bem adubada Então A gente vai trabalhar Nessas ideias Vamos trabalhar Eu digo que o funk É o mais Tipo assim É mais rápido Pra você estourar Então é uma Duas Não digo como MC Mas uma música Eletrônica É mais difícil Estourar do que a música De funk Tô errado? Não Vai se tornar uma música Eletrônica Sei lá o que que envolve Cara Não sei nem o que que Posso te falar Pra ser conhecido aí Numa música De rave Sertanejo É difícil Mas vamos aí Iniciar algum trabalho No funk Vamos ver E tá dentro Pai? Tô dentro Véi Ainda pra montar Na sua casa Derrubar a sua casa Montar um estúdio Demorou Eu moro sozinho Felizmente Então Agora O que que foi? Vai derrubar a casa Do cara Pô É uma troca Né cara Derrubar Derrubar Eu acho que não é Vantajoso Pra gente Mas se quiser Pegar a estrutura E fazer Porque já tem Lá Porra mano Tem Toguro derrubando Contratando os vizinhos Derrubando A galera minha Entra no mundo de Narda Tem Toguro Subornando os vizinhos Tem Toguro derrubando Montando a rua só dele Quem pensou Trava a rua A gente mudou o nome Da rua aqui A gente mudou o nome Da rua aqui Pra Thiago Toguro Dá pra mudar? Virar não? Caralho Paz Então vamos ver O que a gente dá Tem Toguro A galera inventa Cada coisa Tem Toguro Sei lá Derrubando a casa inteira Do seu Jair Ele é vizinho do Jair Um pouco Seu tio é do Jair Meu tio é do Jair E A parte de trás É sua tia A parte de trás É minha tia Ali a gente é conectado Os quintais A gente tá aqui No bairro há muito tempo Muito tempo mesmo Meus pais Tão aqui no bairro Há mais de 35 anos 40 anos Então A gente Praticamente viu Mais ou menos isso Depois a gente vai conhecer Sua casa lá Mostrar a sua estrutura Inclusive a Maria Tá aprendendo DJ lá A Maria tá aprendendo O Lucão Também tá envolvido O povo vai desenvolver A Sayul Que também quer Se envolver também Caralho E você estudou Pra ser produtor aí? Cara eu estudei Durante 3 anos Eu estudei 1 ano Pra ser DJ Eu estudei 2 anos Pra ser produtor musical De música eletrônica Como o seu professor De eletrônica Sentiria em ver um cara Do eletrônico Pulando pro funk? Rapaz Olha Eu realmente Não sei Qual seria a visão dele Viu? Mas na minha turma De produção musical Ela também tinha A luz de funk Porque a música eletrônica Envolve Tanto o eletrônico Batida quanto o funk Eles estão ali envolvidos Na mesma Eles estão pau a pau Então se eu fizer um bom trabalho Eu acho que ele vai ficar muito feliz O problema é que Mano é muita construção Não aguento mais pó Na minha mão Você aguenta mais pó Na sua mão? Muita construção Não tem como mais Botar o funk Que não cabe É um estoque Eu ia fazer aqui o funk O estoque dominou Eu ia fazer aqui o funk Desde o início O funk dominou Ainda nem Nem mexi com o game Imagina a hora que eu for pra rua Fazer um canal de game Buscando os caras de Free Fire Jogando Tem vários pro player No meio da quebrada Imagina Nós aí Buscando Então o Toguru Não dorme O Toguru é visionário O Toguru gosta E tudo que eu faço É porque eu gosto Eu gosto do funk Eu gosto do game Também Então só não tenho tempo Pra fazer tudo E esses meninos Tem todo o tempo Do mundo E não faz Porra nenhuma Viado Acho que eu vou voltar A fazer live Em tempo livre Então tô no tempo Isso é piada Meu Deus Caralho É motivação Pro seu irmão Ele sabe o que tem que fazer Só não faz Olha a cara dele Ele fica mexendo o celular Tu viu E agora Caralho Você será o próximo Viu pai Amanhã É que hoje eu não consigo Eu só ia gravar A mansão da Growth Mas amanhã Eu vou te pegar Nos tapas Ele quer botar A gente fez um projeto De 120 dias no Shape E ele vai sair No canal da Mansão Por frente se te ver Então Logo menos ele aí Vamos ver A Sayuri Tá fazendo A lives Eu vou fazer Minha live Logo menos Também 500 agora Sayuri Aí ó Aqui ó 500 reais Essas meninas Me dão banho Todas Sayuri Eita Vai dar o que? Vai dar banho em mim 500 reais As 4 dias As 4 dias que eu não tô no banho Agora quantos que ia a Sayuri do mundo? Olha galera Logo menos eu vou tá fazendo Minha Twitch também Eu tenho na Twitch Tá Toguru Gamer lá Vou jogar Joguei aqui Matei uns E essa Sayuri Essa Sayuri que vai configurar pra mim Já era pro Dois mil Para que vai dar dois mil Caramba A Sayuri tá hypada 800 Nego ao vivo Você viu Você tem que fazer live com as meninas Pra incentivar Mostrar um novo mundo pra elas Então logo menos galera Eu vou fazer meu PC Também Na realidade eu tenho um computador aqui Pra fazer live Só que A galera tá utilizando pra edição Então isso aqui vai ser Tá vendo aqui Então aqui vai ser meu game Então vou Cara eu vou separar A hora do meu dia pra vir O editor acabou de chegar Com a câmera aqui Que tava gravando Love Funk Minha chance fellas Então galera Deixa no like aí Deixa no comentário Se você acha que o Toguru Deve investir aí no Funk Porque realmente É esse canal da Love Funk TV Toguru que tá fazendo tudo sozinho Tô gravando Eu mesmo editando Eu mesmo postando Eu mesmo fazendo E sei lá A ideia do Funk já tá Já tem um tempo aqui né Então eu curto a galera Da Love Funk TV lá E da Love Funk Love Funk TV Eu puxei Teoricamente é minha Mas tem o nome deles né Love Funk Atrelado Então a gente pode criar a nossa aí Bem tranquilo né Pensando em ganhar grana Realmente pro trabalho Ajudar os meninos que tão vindo aí A gente já deixar a voz aqui Já tem um DJ Então você que é DJ aí De Funk Você conhece algum amigo aí Realmente que tem um trabalho Que trabalha com isso Ah eu sonho em ser Não realmente é um trabalho Eu quero fazer uma base aí Quem sabe até mesmo Montar Derrubar a casa do meu vizinho aí né E fazer um QG de Funk né Então é realmente uma estrutura Eu já vi alguns comentários aí Que a galera fala Que o Tuguru Deu sorte na vida Num mod de marketing Tipo eu quero provar Realmente que não é sorte Fazer uma parada do Funk Desde a captação do áudio Edição do MC Fazer o clipe Trabalhar a edição do MC Trabalhar a voz Estudo Canto Realmente fazer um time aí Pra gente Brincar aí Nesse ramo O que vocês acham Comenta aí Ninguém concorrente de ninguém Só quero brincar Vamos brincar A galera fala Que o Tuguru não manja Vamos ver Com a chance Comenta aí De coração Vamos pra cima Com a hora Três vídeos hoje Gravei pra Grof Gravei pro LofanTV Vamos pra cima 1h40 Töi Töi Töi